E aí galera, eu de novo aqui pessoal, beleza aí? Tranquilo? Hoje é sexta-feira né? O tempo tá bom demais, do jeito que Deus quer Galera, passei aqui pra falar pra vocês aí que curte meus vídeos, entendeu? Pra chegar na meta das horas aí, taca o dedinho naquele sininho lá, o joinha Plaga seus likes aí, entendeu? Compartilha aí, bora ver aí se nós chega na meta das horas aí Que é quatro mil horas, entendeu? Quatro mil horas Então é muita hora, muita coisa mesmo Aí a gente pede pra vocês aí curtirem os vídeos aí, viu? Ficar atento aí porque vai ter mais vídeo E mandar um alô aqui pro meu amigo Pimenta Bela Pimenta Bela aí, meu amigo Jean, lateral direito aqui de Itamirim, município Espinosa Toda a galera aí, Cauã, todo jogador né? E lembrando pra vocês aí, ó, vai ter bola na rede aí, domingo Domingo vai ter bola na rede, daquele jeito Domingo vai ter uma rodada do campeonato, aqui em Itamirim, município Espinosa Eu quero que todos venham aí, curtir, divestir, brincar uma bolinha né? Rezenar um pouco E o YouTube tá lá, filmando a galera, fazendo vídeo Mostrando o trabalho aí, cada um aí O jogo aí, muito importante né? Vai ter demais aí, muitos amigos aí que vai me ajudar também aí Aí eu peço ajuda a vocês aí que compartilha esse vídeo aí Passa pros amigos Que domingo, tô esperando vocês aqui no campo de Itamirim Aquela rodada boa de campeonato aí né? Água fria vai jogar aqui A distância daqui da água fria, de Itamirim, da água fria Dá uns 60 quilômetros Vai vir jogar aqui em Itamirim Então aí vai vir a galera de Espinosa aí Tudo da região né? Vai vir aí, vai divertir mais nós aqui no campeonato de Itamirim E vai ter uma rodada do campeonato também Ali na Bahia Vai ter na Bahia também uma rodada do campeonato ali Aí o time de Itamirim vai lá Vai lá ganhar a vitória lá Eu tava conversando ali com meu amigo Silvano mais Cauã E ele falou que não vai pra perder Ele só vai pra ganhar Cauã falou que vai fazer 5 gols E vai aplaudir o canal do Youtube aí Canal rural aí Do meu amigo Jonas, que sou eu né? Isso aí meu Cauã Beleza aí meu filho Vai em frente aí Que você vai levar aí a vitória aí Eu tô lá filmando também Fazendo a filmagem lá pra vocês Aquilo que não foi Só curtir o canal aí Que vai ter uma novidade boa aí Entendeu? A gente se Deus Se Deus permitir a gente ir A gente vai A gente hoje vai comer um pirãozinho de peixe Daquele jeito né Rodei aí ontem aí 40km Foi boa a viagem A viagem foi boa Deus mandou uma chuvinha pra nós Que eu fiz no vídeo aí Uma chuvinha de uns 30 milímetros de chuva Mas foi uma vinha boa Graças a Deus E... É assim né? A gente Que nem eu fiz um vídeo Eu passando nas estradas aí Muito barco Muito... A gente tem que comprar umas Coisas boas né? Pra poder fazer vídeo A gente só tem uma motinha pra fazer Só tem um celularzinho velho Paralelo Mas o que Deus me deu Tá bom Galera eu quero que vocês curtem aí Viu? Curte aí o... Meus vídeos aí Mandou aqui um alô Aqui pra galera Aqui também de... Tem que lembrar da região Da gente também né? Aqui da Barriguda Da Barriguda ali Onde é que eu fui Fiquei bastante tempo ali também Fazendo a Barriguda Toda rapaziada ali Toda... Meus amigos Valeu aí Um abraço aí do meu... Do Youtube aí Meus amigos Aqui perto aqui também Da Cachoeira Valeu aí Cachoeira Núcleo 2 3 A galera aí Tudo massa Tudo gente boa Me ajuda a chegar na meta aí Pra poder chegar aí Na meta das horas Entendeu? A gente... Tá aqui pra poder divulgar Algum trabalho seus aí Que precisar Entendeu? Mostrar alguma coisa A gente tá... Tá pronto pra fazer o vídeo aí Pra qualquer um de vocês aí E lembrando aí Que eu não esqueci da festa não Viu? Tô ajeitando aqui Mas o negócio tá Dando um trabalhozinho Mas... Tudo que dá trabalho Fica bom Mas... Tô ajeitando Pra poder fazer a festa Pra vocês aí Beleza? Meu amigo Robs ali Minha cearia Mendes Valeu aí Tolentino Tolentino do Assogo Aqui de Tamerim A Farmácia Minas Bahia Aquele abraço aí E o Ranão da Casa da Ração Carleto É tudo aqui de Tamerim Tudo gente boa Deu? Valdemar Motopecia Você... Ó... Passou aí A moto quebrou? Não preocupa não Só levar aí No meu amigo Valdemar Que o concerto tá na hora Quebrou Ele vai buscar também Se ligou Combina mais vezes Que ele vai buscar Beleza? Ele tá pronto Pra atender você aí Qualquer hora Beleza? Você tá precisando Da ração Pra dar um pouquinho A galinha aí? Vem aqui no Silvanão Aqui Tamerim E compra aquela ração Barata Beleza? Meu amigo Robs ali Tá querendo fazer um forrozinho Combina com ele ali Que é teu salão De fazer festa É só no canal rural Que vocês vão ver de tudo Lembrando aqui Mostrei o meu amigo André Também André É gente boa Entendeu? Tem a casa ali De fazer Festa também Salão ali Se vocês quiserem ir É só entrar em contato Com ele Ele tá pronto Pra fazer a festa Beleza? Tem a piscina E bastante coisa Lá dentro Do negócio dele lá Se você passar aqui No posto 3D Se você tá precisando De gasolina Passa lá no 3D Lá e No posto lá Com o menino É gente boa Bacana Beleza? Passa lá Abateu seu caminhão Seu carro Curte o canal aí Curte os vídeos Pra poder ver Se nós chegamos Na meta das horas Beleza? Vou dar aqui um alô Aqui também Pro O meu amigo Moço É bom de bola Também Meu amigo Zoy Amigo Zoy Aqui também Jogador de bola Bom Positivo Gilson é o É o capitão Do time Gilson é o Federal Gilson é É o meu de bola É o Gilson Valeu aí minha galera Fica todo mundo Com Deus aí É isso aí Se não esquece Taca o dedinho Dá seu like aí Compartilha É Passa pros amigos aí Beleza? Mandar aqui um alô Aqui também Pro meu amigo Lá de São José Rio Preto Meu amigo Silas Ele trabalha Ele trabalha Deixa eu ver Ele trabalha na granja Ele trabalha na granja Puxando Ele trabalha no motorista Caminhão Valeu aí meu amigo Silas Sirleide também aí Toda a galera aí De município São José Rio Preto São Paulo Aquela abraço aí galera Beleza? Estou por aqui Curte o canal Que vocês aí Tem mais Mais novidade Por aí Curte o líder Tá com o dedo Ei Aqui Tchau 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 Tchau